Quando ela, onde ela, no ritual de liberdade Só ver a imperatriz, eu vou com ela Eu sou uma diva, sou a voz da igualdade Acho que a gente está vivendo um momento hoje muito importante na história do Brasil e no mundo De tocar nesses assuntos tão importantes para a sociedade A gente está vivendo um momento hoje muito importante Nós quando fizemos, tivemos a ideia de fazer o Mandela A ideia era fazer uma África menos dolorida, menos sofrida Até dentro do espírito do próprio Mandela A voz do vento vem pra nos contar Que na manhã fica nasceu a vida Pura magia, paulo abençoado Tanta riqueza no triângulo sagrado Mistério, grandeza O homem como não é a natureza Seja dor A violência pelas mãos do invasor E o mar levou E o mar levou Nossa cultura O novo mundo encontrou A proposta da imperatriz é falar de igualdade racial Da luta do negro pela sua liberdade Mas com um olhar contemporâneo Com um olhar moderno De todas essas questões e sentimentos que envolvem esses assuntos O que mesmo é pra ser, a ser, a ser Sente o gosto do desejo O olhar, olhar Tem a cara de alucanjerê Tem caro no ribadabá É divino o paladar A poeira vai ver o que tem que Tem que A lembra da vitória Vai dançar Sambar Vai mal a cacuma É fechadelo É fechadelo